Colou quantos já no ponteirão ainda não? Esticador não é brava mesmo? Ah, eu não sei se eles é porquê não marca acima dos 200, né? Ah, tira onda não! Quero aumentar a vida útil do seu motor, mano? É só com os radiadores e intercoolers da Master Cooler Performance. Além do curso de turbina e seu carro a você mesmo. Tudo isso, muito mais, você vai encontrar no site da Master Cooler Performance. Aô, turbeiros! Olha os caras aí, mano. Hoje os caras estão de celta. Beleza, parça? Como é que estamos? Da onde? Vem da onde? Ponta Grossa. Ponta Grossa, como é que é teu nome, mano? Júnior. Mas você é por vassoura. Vassoura? Por que vassoura? Vamos deixar quieto. Vamos deixar pra lá e vamos falar do turbão. Olha aqui, o celtão aí, ó. Ó, esse que era o meu, era o meu originalzinho. E olha nas ProStar, que da hora, mano. Eu fiquei de... Não, tá uma bagulhinha na testa do negócio aqui. Você que quis colocar um coletor assim mesmo? Já pra ficar... É, mandei fazer já pra mostrar. Aham, pra mostrar mesmo. É turco, mas nego não desacreditar. É? Diz que já foi pro pátio. Como é que foi essa história aí? A Esparta, né? Pra atropeleir os guardas na Blitz. Ah, mandou encostar e falou que é pra encostar o quê? Olha aí, ó. Você foi aí para lá, mano. Ô, mas liga aí pra não escutar o barulho do bicho. Tá no escapinho original? Escapinho original, né, Eduardo? Esse, na verdade, é do voo aí no mercado. Do voo aí no mercado. Não. Caralho, mano. Ô, louco, Pia, velho. Difusor? Nossa senhora. Chegou, acho que tremei a imagem ali, mano. Você quer pegar os guardas. Caralho, Pia. Bem quietinho. Ó. Onde que é que tá o difusor? Bem embaixo da turbina ali. Já fiz bem nessa ali. Mano, mano. Não sei se vai dar pra enxergar ele lá. Ah, ali o bicho, ó. Caralho, mano. Nossa, ele veio um susto na hora que ele deu no corpo. Caralho, louco. Vamos dar um rolê pra ver a potência do bicho, hein? Vamos lá, vai. Bora, né? Vou no banco de trás aqui pra ver a cara do feijão, hein? Vai lá. Pega até uma sombra. Caralho, velho. Deixa eu baixar aqui pra entrar o barulho do... Com licença, hein? Do monstro pra dentro. Deixa eu ver se tá no mapa. Tirado o econômico e por nisso. Baixa o vidro aí pra entrar o barulho, ó. Só o canão. Olha lá. Regulando, aumentando a pressão do monstro. Ah, tem que tirar do modo econômico e por nisso. Ah, mas é diferente. Se não é um bichão, é diferente. É diferente. Se eu tinha, a turma não tinha andado ainda. Diferentão. E esse aqui é o 1.4? 1.4 turbo, caixa do Astra, intercooler. Daí a caixona do Astra é bem mais longa, né? É mais longa. A cadocelta dá pra dobrar nessa? Dá pra virar. Ah, essa é top, hein? Ah, e vamos na rua do T... Ah, sirente! É, velho! Ah, caralho! Puxa pra porra, cara! Olha isso, caramba! Mas que ano e nós vamos que dá pra ir? Vai, vira aí, vira aí. Quanto de pressão mesmo? Cara, ninguém acredita, mas tem 0,9. 0,9? A potência não sabemos bem certo, talvez passamos no dinamômetro, mas estamos esperando em 180 aí pra começar, né? 180 cavalinho no Celtinha, calculou? Imagina! Levinho, né? Não, pode ir reto, vira lá. Se o Volvo é foda, leve, é. Ah, ninguém conhece o aviote. Fez logo. E é econômico, pá? Vira aí, aham. Cara, agora estamos fazendo a média. Peguei ele agora um pouco da oficina pra vir pra cá. E mandei trocar os bicos, vamos do Volvo Turbo. Aham. Mas eu tava usando os Bosch 120. O troço, a média é 3,5. Estrada e cidade, não fazia. 3,5? Parecia uma parra, né? Ah, caralho, mano. Tanto excesso. Mas daí você usa no dia a dia? Antes eu usava, agora eu não tô usando mais, porque tá muito bêbado, né? Muito bêbado, né? 3,5 ouviu, caralho. E, mano, tu carrinha lá pra serviço, né? Aham, vai reto daí. Agora estamos deixando mais guardadão, ele. Só pra dar uma guarda. Ih, já que um pouco vira pra pista, arranca banco. Ih, em Santo Antônio. Santo Antônio. Pro Star já tem, né? Vizinho, né? Aham. Daí vira aí. Não, não, não. O que é? O que é, mano? Só as ruas aqui não, tio. Aqui, ó, o câmbio vai pra fita. Aqui é o teste, ó. Aqui é o teste. Não, dá uma largadinha aí. Para aí, faz uma largadinha pra lá ver. A guarda quebra. Agora foi. Merde, venceza, velho. Nossa, eu ia ver essa porra. Canta, cara. Ah, nunca achei que ia ficar com medo andando no céu. Vai reto, vai reto, vai reto. Tá vendo? Ah, ah. Chambra. Vai, sai louco, sai louco. Caralho, filha, velho. Aí vira direito ali. Você vai ter muito ganho. Ah, caralho. Nossa, mano. Sai um barulho, né? Ô, louco, mano. Caralho. Não tem um burro. Não, não tem um burro da calha. Não tem um burro da calha. Ô, puto que pariu, não tem? Que desistência, mano. Cara, fica em choque. Não, mas... O ar não funciona mais. Não, o ar não tem, né? O ar é com os hidro abertos. Aqui, ó, direito. Direito. Nossa, mano. Mas quanto tempo você tá usando ele turbo? Cinco anos, já. Cinco anos? É, entre quebras e acertos. Mas já foi o motor pra fita, já? Não, ponto zero. Moeu. Esse aqui já quebrou, já pôs isso. E o ponto zero foi pra fita com quanto de pressão? Um quilo e meio. Nossa. Cara. Meu Deus. Uh! Cara, segura esse balé aí, mano. Tá doido. Nossa. Tô em choque já. Olha o mar aqui, ó. Eu acho que é a melhor hora de virar, olha. Na próxima esquerda aí, vamos retornar, certo? Você já conhece? Ô, louco. Ah, e não é forte, mas é diferente, né? Vira à esquerda aí. Ô, louco, não é forte. É que no vídeo não dá impressão, né, mas andando. Minha cidade, a galera, eu desacredito. Todo mundo dá risada. Ô, louco, mano. Colou quanto já no ponteirão ainda, não? Esticador, não é brava mesmo? Cara, eu não sei o que dizer, porque não marca acima dos 200, né? Tá. Tipo, ô, dano. Mas foi foda, cara. Passou dos 200 e foi indo embora, ô. Vira à esquerda, esquerda. Você tem que andar brigando com o volante. Aham. Você não segura. Não tem estabilidade. Vai na esquerda de novo, hein. Caralho. Mas ele, na hora que você tá dando acelerada, que dá pra ver que ele não fica jogando pros lados. Vai retinho. É, não. Tipo, é... Tá usando o blocante, não? Não, eu pus blocante e morreu o blocante. E esse blocante ele tá tracionando com as duas? Normal ou não? Não, ele bloqueia bastante. Às vezes ele puxa duas, ora puxa uma só. Ah, é meio relativo. É, ele bloqueia bastante esse negócio. Caralho. Nossa, me deu um... Um gelinho, né? Quando eu tava com o blocante, eu dei um mês com o blocante antes de quebrar. Tava pesando, ele caminhava, parei. Não patinava. Desceu muito o ponteiro do gás ou não? Cara, acho que não. Tava marcando o meio. Nem mexeu. Caralho, ele tá econômico, hein. Mas se fosse contra os bicos, você é veste, cara. Ah, esse picão que você colocou é pra ficar mais econômico. Mais econômico. E deu mais acerto no carro também, né? Porque ele tá dando menos excesso. Aham. Ficou melhorzinho. Então, hoje eu vim na estrada, eu só peguei na oficina, enche o tanque. E já? Perda pra quem tem. Caralho, Tiago. E o tanque já tá em meio tanque. Meio tanque. Você só vai mesmo pra chegar em casa. Vim de Ponta Grossa. Esse daqui não fica os KM, vamos ver quantos KM. Meio tanque, esse tanque, esse daqui, se eu me engano, é 54 litros, né? 45, né? 45? É. 131 KM, meio tanque. 131, meio tanque. Tem uns homens, caralzão, garro, não. 20 litros. É, mas eu vim no mapa Sporting. Ah, não, daquele jeito, não. Então, daí, daí tá fazendo bem. Deve fazer o teste. Tá econômico, então. Você tá doido. Eu vou deixar no economy, né? Ou no fire. Ou no fire. E as welds? Essas welds mesmo ou as KR? Não, essas são as réplicas. As réplicas, né? Essas são de pobre. É, então, a nossa também é da mesma, só que a gente puliu. É, eu queria pulir ela. Ela bem fosca, né? É, ela vem pernizadinha, né? Os caras... Dá, fica bem brilhosa. Tá bem empalha, né? Bem foscona. Mas o carro tá derrubadão. Aí tem que cuidar. Mas por que que tá derrubado? Eu não tô entendendo por que tá derrubado. Tá filhado, cara. Ah, desanimei muito tempo com ele parado lá. É, quando fica muito tempo na oficina, desanima aqui. É, mas isso aqui, né? A verba. É, é isso mesmo. Mas pneu garrura, tudo filhé, mano. Isso é louco. O carrinho desse aí é o sonho da... Sonho da rapaziada. Não, tá top. Parabéns aí. Agora é só ir pra cima aí na... No 041 lá. Também tem uns pegão, não? Às vezes tem, mas o foda é que na soltão tem um meio barrão, né? Ah, é barro. Tem um sábado agora, rachão. Aí choveu. É só ser por corrente no pneu, né? É, é verdade. Não deu boa, cara. Mas... Tá, vamos levando. Claro, claro. Uma hora é que nem nós. Tá puxando melhor que o nosso, né, D? A nossa pista de testa, aliás, a soltão. É, tem uns trechos de banho lá, né? Não, não, não. Hoje ele já vai pra Rabiana. Qualquer era, vamos alinhar com o Negrete aí, que era mesmo. Não sei se você tá boa pro Negrete. Desafio, desafio. Não demorou. É nóis e um salve pra galera de Ponta Grossa. Tamo junto, rapaziada. Isso aí, valeu. Valeu, é nóis. E vou tentar. Pra finalizar o videozão, vamos finalizar como? Aquele burn-a, rapaz. Burn-a, burn-a, burn-a! Não, 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 não. Olha aí, o burnout, ele sejou tão bien, velho! Fuxou, puxou do outro lado Caralho Fruita que frita, né Pia, velho? Nossa, mas fumação nervosa aqui no final Daí deu uma esquentada no pneu, né? Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Olha aí, olha aí, olha aí O Aldrin, na hora que chegar, ele não vai entender nada Vai descobrir só depois de onde veio O Bornouts Ai, 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 que nóis Olha aí, olha aí, olha aí Olha aí, olha aí